O Blumenau continua em alerta por conta do nível do Rio Itajaiaçu, que ainda não está normal. Mas pelo menos está baixando, né, Marta Gomes? Conforme a gente mostrou no início do jornal, imagens ao vivo. Agora o Moisés Stucke chega ao vivo de lá, em frente ao Rio. Como é que está a situação por aí, Moisés? Bom dia, bem-vindo. Olá, Lucas. Bom dia para você, bom dia para a Marta, bom dia a todos que nos acompanham. Ótima notícia aqui na cidade de Blumenau e toda a nossa região. O nível do Rio Itajaiaçu está baixando na última hora. Baixou 10 centímetros e a última medição das 6 horas marcou 7,97 metros. O que isso quer dizer? Saímos de situação de enchente e entramos em estado de alerta. Até porque a partir de 8 metros do nível do Rio Itajaiaçu, aí é considerado enchente aqui na cidade de Blumenau. Ou seja, já não estamos mais em situação de enchente. Adriano vai mostrar aqui as imagens do nível do Rio Itajaiaçu. Ontem, por exemplo, a gente estava aqui nesse mesmo ponto. Se a gente estivesse aqui nesse lugar, a água estaria no nosso joelho. Já baixou aí mais de 2 metros só aqui nesse ponto. É uma boa notícia para toda a população de Blumenau. Até porque a Defesa Civil, nesses últimos dias, atendeu 328 ocorrências aqui na cidade. 208 relacionadas a deslizamentos de terra e 8 alagamentos. Boa notícia também em relação aos abrigos. Mais 6 abrigos emergenciais foram desativados ontem aqui em Blumenau. 10 famílias foram deslocadas para outros abrigos e outras retornaram para suas residências. Cerca de 80 pessoas continuam em 2 abrigos ainda ativados pelo município aqui em Blumenau, de acordo com a Prefeitura. Bom, outra boa notícia aqui da cidade também é que o trânsito já está normalizado. As vias centrais que ontem estavam interditadas devido à água que tomava conta das ruas já estão liberadas ao trânsito e os semáforos desativados também já foram religados. 15 semáforos aqui em Blumenau da região central estavam sem funcionamento ontem. Aulas em toda a rede municipal, estadual, particular de ensino, são retomadas normalmente nesse dia de hoje. E a saúde também funciona normalmente aqui em Blumenau. Vacinação volta a ser aplicada na população a partir de hoje também em todos os sete ambulatórios gerais da família aqui da cidade. Uma informação muito importante, ontem por volta das 9 horas da manhã, diversos militares, cerca de 80 militares do Exército Brasileiro que estavam aqui em Blumenau. Aquela tropa vindo do Paraná por meio da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada que se colocou à disposição do prefeito Mário Hildebrand aqui de Blumenau. Essa tropa, a maioria dela, com todos os equipamentos, veículos, inclusive botes pneumáticos, dois anfíbios que são aqueles blindados, saíram aqui de Blumenau porque o prefeito de Itaió e de Rio do Sul solicitou o apoio do Exército e o prefeito Mário aqui de Blumenau então cedeu todo esse apoio. Diz que o Exército não seria mais necessário aqui na cidade. Então o Exército foi dar todo o suporte para as vítimas das enchentes no Alto Vale de Itajaí. Cerca de quatro horas de viagens, mas o comboio está todo lá desde ontem já prestando apoio. Inclusive uma aeronave do Exército fazendo todo o reconhecimento na região do Alto Vale de Itajaí. Uma imagem que chamou muita atenção foi um resgate também que aconteceu ontem. A equipe do Helicóptero Águia 04, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar, realizaram o resgate de dois homens que aguardavam socorro numa árvore, em cima de uma árvore, depois que a embarcação em que eles se encontravam virou no Rio Itajaí, no município de Laurentino. Após então serem acionados, os militares nadaram até essa árvore em que as vítimas se encontravam, utilizando, claro, todo o equipamento de segurança ali, e aí rebocaram um a um até a margem do rio. Logo após o resgate, as vítimas foram avaliadas pela equipe médica e liberadas. A equipe da aeronave Águia 04 segue dando todo o apoio na região do Alto Vale, conduzindo pacientes que estão em áreas isoladas até hospitais, e realizando resgate e salvamentos, transporte também aeromédico, em apoio ao SAMU e às missões da defesa civil de todo o estado de Santa Catarina, que está dando todo o suporte, exército brasileiro, bombeiros militares, polícia militar, enfim, todas as forças de segurança empenhadas. Até porque a notícia aqui em Blumenau é boa, mas lá no Alto Vale, ainda principalmente em Itaió, o pessoal vive uma enchente muito grande por lá. Volto com vocês aí no estúdio.